Welcome to our channel. This is an experimental video production that we will use to learn together, using free resources all the time. Ok, boa tarde. Bom, vou começar esse vídeo agradecendo as pessoas que estão atendendo nossa solicitação, o nosso pedido de socorro. Essa que é a verdade, tá? São oito meses, o canal está com muita dificuldade, tá? O Google tem empurrado o canal aberto, tá? E a gente está pedindo socorro para as pessoas, então eu quero agradecer a todas as pessoas que têm respondido o pedido de socorro, têm assistido o vídeo e têm se inscrito. E nós vamos corresponder a todos, com certeza. Na tela, vocês estão vendo duas imagens, tá? São duas imagens abstratas, hoje eu falei sobre abstração. Nós vamos gravar agora o décimo vídeo sobre luz, câmera, ação, portraits, tá? Fotografia real, ok? De modelo. Mas na tela está uma dupla de imagens para que vocês entendam que luz também incide em abstrações. Nós vamos criar abstrações com luzes, mas não nessa série. A série luz, câmera, ação, ela vai terminar amanhã, tá? Com o décimo primeiro episódio, tá? Ela vai terminar a primeira fase amanhã. Hoje nós vamos ver três tipos de luzes, tá? E amanhã dois. E aí termina a primeira fase, que é a fase das luzes. E iniciaremos a segunda fase, aonde vamos ver câmeras, vamos ver lentes, vamos ver filtros e vamos ver a abertura de dia atrás. Ok? Bom, muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos, de todo o meu coração, ok? Vale o esforço meu, tá? Pelo fato de vocês estarem respondendo. Bom, com relação ao pedido de socorro, tá? Eu pedi para as pessoas assistirem, se inscreverem. Não é porque eu quero que o canal venha a ter mil horas, quatro mil, não sei, não, não. É porque se não houver inscrições e se não houver pessoas assistindo, o Google entende que o meu trabalho não tem relevância nenhuma. Então, todo o meu esforço de criar todo esse material vai por água, eu acho. Porque o que que acontece? Eu vou criar isso e vai ficar ali no limbo. Como já ficou um canal meu, que eu abandonei. O canal ficou no limbo. Então, eu tive que abandonar. Vou fazer o quê? Tá? Eu gravo vídeos, tá? Porque eu gosto de gravar, mas o canal também não pode, se lembrar. Esse aqui é o problema, tá? Bom, gente. Aí, na tela, tá? Nosso último trabalho, tá? Aqui inclui até algumas outras coisas, tá? Ok? E nós vamos começar hoje, tá? É com a criação no canvas, tá? Ok? No board, desculpa. Ok? Na tela, o modelo padrão. Ok? Quem que é o modelo padrão? O modelo padrão é esse aqui, tá? Quais são as luzes? Elas sem indicação de luz. Não é que não tenha iluminação. Tem. Vocês perceberam que este tipo de fotografia agora, nós temos agora a luz muito mais, vamos dizer assim, ela está vindo muito mais do que aquele outro modelo? Não é de graça isso, viu, gente? Isso é proposital. A evolução desse tutorial é gradativo, tá? Ok? Bom, três tipos de luzes. A Studio Lighting é a luz mais comum, muito usada em fotografia, tá? Digital. A Sunray e a Sunlight. Ok? Normal, a Studio Light é uma luz do estúdio. A Sunrise, a Sunray é a luz do sol e a Sunlight também. Ok? São luzes do sol. E vocês vão ter oportunidade de ver a diferença. Ok? Então, está aqui a minha Sunlight e a, aliás, a Studio Lighting, tá? Então, está aqui uma luz do estúdio. Ele modificou o fundo da imagem, tá? Ok? Modificou até a posição do modelo, tá? O modelo deu uma inclinada. O prompt, gente, ele é a única alteração que tem para o estúdio Lighting. Está aqui, ó. O CID dessa imagem e o CID dessa imagem, tá? Ok? Se vocês olharem aí, vocês vão ver que o prompt está mudando e o CID não. Ok? Então, vamos passar para a segunda luz, que é a Sunrays. Ok? Muito bem. Ali está na tela, então, a nossa Sunrays. Ok? Então, vamos puxar aqui a imagem, tá? E para o screen. Ok? Está aí. Está uma imagem que você vê, que é uma imagem brilhante. Ela tem um brilho. E é a luz, veja, aqui, ó, a representação, tá? Vamos dizer assim, do Source, que é a luz do Sol. Olha só, os raios, tá? Essa parte recebe tudo e a luz entra por trás e ilumina essa parte aqui. Não ilumina aqui, mas ilumina essa parte aqui porque ela entra por trás. Ok? Está feito? Então, vamos lá. Veja, olha aqui. Olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem. Depois a gente coloca as quatro imagens, tá? Na tela, separado como sempre. Ok? Vamos, então, para ver a próxima luz. Ok? Está aqui, está aqui. Semelhante, mas não é igual. Ok? São luzes semelhantes. A Sunrays e a Sunlight são luzes semelhantes. Veja bem, há uma diferença entre as luzes ali que não é assim. Muito significativa. Mas há uma diferença e eu vou mostrar para vocês qual é. Gente, todas essas luzes, elas têm um propósito, tá? Quando você entra na área de, por exemplo, de publicidade e propaganda, tá? Você entende o propósito das luzes, tá? Eu não vou dar aula de publicidade e propaganda para ninguém, tá? Eu vou fazer tutoriais de aplicação de luzes, tá? E vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro com essas aplicações de luzes, tá? Ok? Por que que eu quero trabalhar em cima de fotografia? Porque, veja, eu hoje fiz o vídeo das imagens abstratas. É simples de criar. Difícil é você criar uma fotografia, tá? Que seja uma fotografia única. Fazendo composições. Eu não vou pegar e fazer um tutorial com composição, tá? Quando eu estou ensinando incidência de luzes, porque aí vira uma bagunça. Porque a pessoa não sabe exatamente o que é que ela vai aprender, tá? É o que? É composição? É luz? Então, luz primeiro. Vamos ver luz, vamos ver as câmeras, vamos ver tudo isso. Após isso, nós vamos ver composição. Aí a gente vai entrar na linha da composição, tá? Como componho uma foto publicitária, como componho uma foto, o que luz usar para fazer um VT. Poxa, vou usar uma luz repratária aqui. Tudo isso, eu vou fazer esse vídeo com toda certeza, tá? Vocês me ajudando, eu vou conseguir manter o canal, tá? Vamos dizer assim, num estágio legal, tá? Que o Google continue mostrando os vídeos da gente. É só maravilhoso isso. Então, tá aqui, sempre. E aqui, já mudou até a posição. Aqui ela volta para a posição original. E aqui, é a luz. Aqui é a Raylight. Olha aqui. E aqui é a luz do sol. Se você olhar, tá? Ah, poxa, mas elas são iguais. Não. Elas são semelhantes. E aí, por que isso? Porque em determinados momentos, você vai precisar de uma luz do sol. E em outros momentos, você vai precisar da luz Ray. Tá? Então, são luzes semelhantes, mas não são iguais. Ok? Agora, nós vamos ver as combinações. Ok? Vou fazer três combinações. Ok. Nós vamos combinar agora a Studio Light com uma luz controlada, com uma Profissional Light. e outra vez, controle de Light. Ok? Ok. Aqui está a luz combinada. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o comparativo. Da Studio Light e da Studio Light combinada. Ok? Ok? Bom. Aqui na tela, Studio Light. Está aqui. Studio Light. E aqui, a Studio Light, onde eu combinei. O efeito, veja, ele tem uma tendência, tá? A fazer o quê? Vamos dizer assim, como se fosse dar uma crise. Aumentar a incidência daquele tipo de luz. É para isso que é o efeito. Não é para criar uma árvore de Natal. Ok? Então, está aí. Ok? Ok? Perfeito? Então, vamos ver outra combinação. Muito bem. Então, essa combinação é a combinação da Sun Rays. O que entrou ali? Golden Light, Sun Shaftes e Sun Beans. Ok? Muito bem. Aqui está a nossa combinação de cores. E vamos comparar a luz solitária e a luz combinada. Ok? Bom. Aqui na tela, a Sun Rays. Ok? A luz do Sol, tá? E aqui, a luz combinada. Esses programas é tudo louco mesmo, sabe? É a mesma coisa, um tem o Search, o outro não tem. Está aqui a luz, tá? É a Sun Rays. E aqui está... É isso? Não, desculpa, gente. Tinha duas. Essa é a Sun Rays. E essa é a Sun Rays com Golden Light e Companhia Bela. Olha aqui o cabelo. Olha aqui o cabelo. Olha aqui o rosto. E olha aqui o rosto. É o que eu disse. Olha bem essa foto. E essa foto, você percebe o quê? A incidência do que eu estou dizendo. É o repulso da luz. Ok? Vamos ver a terceira combinação. Ok? Bom, então aqui o que nós colocamos aqui? Aqui nós colocamos então a Sun Light, Sunshine, Day Light e Bright Light. Ok? Ok. Aqui a combinação. Aqui ela e aqui ela. Vamos ver então ela solitária. Muito bem. Aqui está a Sun Light, Sunshine e Day Light. E aqui está a luz. Então veja o que acontece. Mudou a luz? Não. Ela simplesmente... Ela teve um repulso. Olha a imagem, tá? Olha o detalhamento aqui. Olha o detalhamento aqui, tá? Olha o detalhamento aqui, tá? E olha o detalhamento. Olhem o rosto dela e olhem o rosto dela. A definição das linhas. Bom, gente. Esse é o penúltimo vídeo dessa primeira fase, tá? Era isso que eu ia mostrar para vocês hoje. Três luzes. As luzes simples, depois as luzes combinadas. Ok? Eu peço a todos que continuem prestigiando o canal, continuem dando uma força para a gente, se inscrevendo, assistindo os vídeos e levando o vídeo da gente para outras pessoas que, porventura, estejam precisando aprender alguma coisa para fazer uma renda extra, estão querendo aprender a trabalhar com fotografia digital nas plataformas. Ok? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado por estar aí prestigiando. Ok? Muito obrigado mesmo de coração, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e aguardem os dois vídeos de amanhã, tá? E nós iremos fazer a respeito desse mesmo assunto, tá? Na série Luz, Câmera, Ação. Tchau, tchau.